Só vai saber se andar. Então, eu acho que hoje a internet, a rede social é tão rasa que as pessoas se impressionam com trilha sonora, se impressionam com maquiagem, com iluminação. Não, e é um grande problema, né? Eu sempre falo assim, olha, é difícil eu não falar sobre isso, mas... Segura aí. A internet é uma ferramenta tão maravilhosa que você pode pesquisar tanto, você pode procurar, você pode ir a fundo, mas as pessoas só olham os 30 segundos primeiro, né? Então, o que aparecer ali vira verdade. 30 é muito, né, parceiro? Eu trabalho com internet desde 2012. Dá depressão quando a gente vai ver o Analytics ali, velho, que você fala assim, não acredito, mano, eu tenho um vídeo com um milhão de visualizações e a maioria das pessoas que assistiram esse vídeo já assistiram 20 segundos, mano. Não viu nem a conclusão, não viu nem o punchline, viu só o comecinho e falou, mano, você é engraçado, você eu sou engraçado o quê? Você é burro, você nem assistiu, velho. Você sorriu porque eu sou gordo. Por isso que as pessoas falam que o gordo quando emagrece perde a graça, tá ligado? Porque você acha engraçado a minha barriga. Arrombado. Ele não vê o texto inteiro, tá ligado? Você quer ensinar alguma coisinha naquela piada, mas não dá tempo, né? Não dá, mano. Não dá tempo, não dá tempo. E hoje é assim, né, mano? Hoje é tudo ou nada. Então, se você é comediante, você tem que ser o Léo Lins. Se você não for o Léo Lins, você não presta, você não é comediante. Então, as pessoas não se dão tempo pra entender o lugar de cada artista, o lugar de cada produção. Então, que podcast que você assiste? Ah, eu assisto o mais visualizado, eu assisto o que tá na cara. E às vezes não tem nada a ver o que a pessoa quer saber. E às vezes o que você precisa é pesquisar algo específico sobre o que você quer aprender, o que você quer ouvir de verdade. Mas hoje tá assim, cara, porque é a era dos influencers, né? Gente que não influencia em nada, gente que não fez nada. Desinfluenciando. E a única coisa que as pessoas querem, igual aquela pessoa, é a casa, o carro, o dinheiro, a fama e a quantidade de gente. Como é que você...